Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para mais reações, mais reacts. Vamos ter um pouquinho aí de saudade nessa música, né? A gente ainda nem superou essa saudade. Mas vamos ter agora Dulce Maria e Marília Mendonça na música Amigos com Derechos. Acho que é assim que fala, Derechos. Era uma parceria que a gente tinha ouvido falar, infelizmente só depois que a Marília acabou falecendo no acidente de avião. Porque a Dulce foi em uma das entrevistadas para falar sobre a Marília e falou desse projeto que as duas tinham juntas. Nada mais justo do que essa música ganhar a vida, ganhar os ares aí. Tem muitas coisas ainda que a Marília deixou, que a gente ficou sabendo que ela deixou. Pode ser que ganhe a luz do dia, pode ser que não ganhe. Vamos aguardar para saber. Vamos então ouvir Amigos com Derechos. A música tem 3 minutos e 39 minutos. Já deixa o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal para a gente matar a saudade de Marília Mendonça com a parceria com Dulce Maria. Vamos lá. Bem suada a música. Ó, Marília no espanhol, gente. Que mulher. Uh! Uh! Que música gostosa, né, gente? Uma música que começou suave, depois partiu um pouco ali para o sertanejo, bem de leve. E aí nesse final com essa... Eu não sei se é garta aqui que é esse instrumento no final. Um estilo meio country. A gente teve umas misturas aí de efeitos, né, de música, de musicalidade. Tanto que fez parte da carreira da Marília e faz parte da carreira da Dulce. Encaixou muito bem as vozes das duas. Eu gostei muito deste início. E vamos continuar. Música 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 E a realidade Como se fora de papel Que recíbe sobre o invierno Nunca pinto, tu já sabes Como todos saíram de violência A música basicamente fala sobre este amor Inicialmente essa amizade Que ela poderia ser um amor Mas que foi enganado Que não houve esse amor Parece que existia mais um amor do lado da mulher Do que propriamente do homem, deste casal Então que agora você não vai me enganar Que agora eu vou fingir que está tudo bem Mas que eu fui enganada Que eu fui uma amiga com direitos Mas que não tinha o direito de te amar Música 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 Muito bem, senhoras e senhores, Dulce Maria e Marília Mendonça, amiga com derechos, amiga com direitos. Tenho todos os direitos, mas não posso te amar. Matando essa saudade de Marília, por mais que ainda seja difícil aceitar que a gente teve essa perda muito grande na música brasileira, o que eu acho importante é a gente manter viva a memória dela, manter viva essas músicas. Eu espero que o que existia de músicas que eram para ser lançadas ainda, parcerias e tudo, ganhe a vida, ganhe a luz, porque é uma lembrança e também é um jeito de marcar cada vez mais a carreira da Marília do jeito que foi, do jeito que era como sempre. E eu acho que a gente pode manter viva cada vez mais a memória dela, as músicas, tudo que ela fez e que ela foi por todos esses anos. O que vocês acharam desta parceria, desta música que eu gostei bastante, bem suave, bem tranquila e que valorizou muito a voz das duas? Deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber se você gostou deste vídeo, desta reação. Siga as minhas redes sociais, deixe o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Fiquem atentos que ainda tem muito mais reações e vídeos para vocês aqui no canal. Até mais!